Repare nestes homens que andam tranquilamente pela rua. Eles são dois criminosos. As imagens não mostram, mas eles roubaram um carro logo depois. O veículo foi usado no assalto, que terminou com a morte do empresário Silvio Luiz Toledo Leite. Os bandidos usaram um velho truque para assaltar em estradas. Simularam um acidente antes de atacar. Estas imagens mostram o exato momento em que eles batem no carro da vítima. Ali naquela região já houve vários roubos, mais ou menos parecidos. Pessoas que quebram o veículo e é abordada. E nesse caso, foi uma batida proposital dos marginais para que a vítima descesse do veículo. E eles acabaram rendendo e houve aí o entreveiro. Datena Silvio tinha acabado de sair daqui do posto de combustíveis. Há poucos metros, um carro bateu na traseira do veículo dele. A vítima desceu para saber o que tinha acontecido. Foi nesse momento que os criminosos anunciaram o assalto. Silvio tentou evitar que os bandidos levassem o carro dele. Mas acabou sendo atropelado. Não se sabe ainda se foram os próprios marginais que atropelaram a vítima ou se ela, no desespero, porque a mulher correu para o posto de gasolina e pode ter ocorrido a vítima ter corrido para a rodovia e ter sido atropelada por outro veículo que não os ladrões. Silvio, de 44 anos, passou o dia com a esposa em São Paulo, vendendo peças de guindaste. À noite, eles estavam a caminho de casa, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Até agora, a polícia não localizou o carro da vítima, que foi roubado. Pararam na rodovia, né? Qualquer pessoa que saísse do posto ali, aleatoriamente, era escolhida e acabou escolhendo essa família de Minas Gerais. O crime aconteceu na rodovia Fernão Dias, no quilômetro 79, sentido interior. A polícia conta com a ajuda de testemunhas e câmeras de segurança para chegar até os autores do crime. Não deve ser o primeiro roubo deles, né? Aliás, já é o segundo pelas características físicas dos indivíduos que praticaram os dois crimes. Estamos ouvindo testemunha, pegando câmeras de segurança para tentar chegar à identificação de todos esses indivíduos. O velório de Silvio aconteceu em Pouso Alegre. Familiares e amigos preferiram o silêncio.